DJ Maribir Apaga a luz e vem deitar Descolta a raiva na minha boca Você sabe que no fim das contas O rastro dela é mais amor e menos roupa Vamos lá, você! Pra que brigar se a gente nunca larga o mesmo? Pra que todo esse desespero? Se você sabe que na hora cá Você sai das malas e tudo volta pro lugar Lembre-se roxo E gole no choro Apaga a luz e vem deitar E o melhor que a gente vai se amar Apaga a luz e vem deitar Descolta a raiva na minha boca E você sabe que no fim das contas O rastro dela é mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar Acaba logo essa briga toda Por muito mais amor e menos roupa Olha pra que brigar se a gente nunca larga o mesmo? Pra que todo esse desespero? Se você sabe que na hora cá Você sai das malas e tudo volta pro lugar Lembre-se roxo E gole no choro Apaga a luz e vem deitar E o melhor que a gente vai se amar Apaga a luz e vem deitar Descolta a raiva na minha boca E você sabe que no fim das contas É muito mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar Apaga a luz e vem deitar E você sabe que no fim das contas E você sabe que no fim das contas Apaga a luz e vem deitar E volta pro lugar Vem ver se o rosto E vale o choro Apaga a luz e vem deitar E o melhor que a gente vai se amar Apaga a luz e vem deitar Descolta a raiva na minha boca Você sabe que no fim das contas Apaga a luz e vem deitar E acaba logo com essa briga toda Muito mais amor e menos roupa Ai, menininha, abraça o parceiro Né do leite, rapaz Ei, 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 boiada Você é um cavalo, um baqueiro Começou a uma ferrada Ei, 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 boiada Ô, menininha, mais ou menos Essa não troca por nada Eu gosto mesmo dessa vida Ninguém me faz O rei alí alí que ar e coerando A queda ainda pesado De estar lá no goto Dançando em contato Belezezeza gelada Tira aérience com o ator Tenga a roa Perte o play Abra lá no lição do sol Ei, 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 boiada Ser um camarão, o barqueiro começou Ei, 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 ei Foi nada, oi, de meu casamento Diz assim, eu não troco nada Ei, 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 ei Ser um camarão, o barqueiro Começou a maquejada O menino, mais ou menos Diz assim, eu não troco nada Vamos nessa porra, ele não Eu faço o mesmo dessa vida E ninguém me vai ajudar Porque a minha alegria Eu vou ver a nua Taca daima pesada Deixar o albogoto Eu quero cerveja gelada Tira gosto com ator Tem corrom, aperte o play Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ser um camarão, o barqueiro começou Ei, 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 ei Foi nada, oi, de meu casamento Diz assim, eu não troco nada Ei, ei, ei Ser um camarão, o barqueiro Começou a maquejada Oi, de meu casamento Diz assim, eu não troco nada Diz assim, eu não troco nada Diz assim, eu não troco nada E na mulher Eu só dei embora Eu moro a santa Eu tenho novo amor agora Na mulher E a rodada o tempo vai virar E você vai colocar tudo no lugar Eu sei Até aquele amor que um dia me vê chorar Não vai querer rolar Pela estrada do arrependimento Não vai chorar por um momento Eu já tenho ensaiado tudo pra falar Eu nunca mais ia bater na minha porta Eu nunca mais ia bater na minha porta Eu nunca mais ia bater na minha porta E a rodada o tempo vai virar Eu sei E vai colocar tudo no lugar Eu sei Até aquele amor que um dia me vê chorar Não vai querer rolar Ela estrada do arrependimento Não vai chorar por um momento Eu já tenho ensaiado tudo pra falar Eu nunca mais ia bater na minha porta Eu nunca mais ia bater na minha porta Não vai querer rolar Eu nunca mais ia bater na minha porta Música E manda boi, manda boi, a brabo dela soltou, aquele não preparado Manda boi, manda boi, morreu de ser vinte, fica a roupa, eu não é ligado Vamos, vamos, vamos Bota na canta, mas se ela se sumiu em cinco Música E eu tava rezando em desistir na minha profissão Troca o meu quarto e me dão qualquer caralho Troca a bota e a insólita na minha cela Usa feliz a luta, desistindo sem vivela Mas quando eu penso em maquiagem ainda a rua foi Não desisto de tudo, deixe o lugar de voz A minha horridência, eu não quero outra Aperta a luta, a canta, a pista só no mar, o cabelo E manda boi, manda boi, a brabo dela soltou, aquele não preparado Manda boi, manda boi, morreu de ser vinte, fica a roupa Eu tava rezando em desistir na minha profissão Troca o meu quarto e me dão qualquer caralho Troca a bota e a insólita na minha cela Usa feliz a luta, desce sem vela Mas quando eu penso em maquiagem ainda a rua foi Não desisto de tudo, deixe o lugar de voz A minha horridência, eu não quero outra Aperta a luta, entra na pista só no mar, o cabelo E manda boi, manda boi, abre a boteira soltou O raqueta preparado, manda boi, manda boi O raqueta preparado, manda boi, manda boi, o cabelo E manda boi, manda boi, abre a boteira soltou O raqueta preparado, manda boi, manda boi, manda boi E manda boi, manda boi, o cabelo soltou DJ Mario Wilson E nascido na capital, criado no interior Ei, malvindo, chegou, vi um desnudor Foi um tubaque, jogador de forró de maridão E aqui chegando pra ganhar seu coração Nasci no colégio e eu puxei que é meu avô E aqui me comprasse dela pra gastar no interior Montando meu cavalo, eu sou campeão Vou dar roupa, jogado, conquistando o coração Ei, ei, receita meu pancadão Quando alguém chegou, matou meu panidão Ei, ei, respeita meu pancadão Com tudo que tá cedo pra não rir até o chão Ei, estou... vai com meu não, viu? Não vai não, não vai não Pode lutar tudo que não dá no meu panidão Não, não vai não Pode lutar tudo que não dá no meu panidão Oh, bebê, menino Oh, bebê, menino Oh, bebê, menino Oh, bebê, menino E nasci na capital, criado no interior E aqui na rua, já o convívio, me doutor Foi um tubaque, nada de forró de maridão Eu nasci no colégio e eu puxei que é meu avô E aqui na cidade pra agachar meu velho Não tá nem meu camão Eu sou o avião Vou tá roubando o gado, colchando o corpo Ei, ei, receita meu pancadão Quando alguém chegou, matou meu panidão Ei, ei, receita meu pancadão Com tudo que tá cedo pra não rir até o chão Ei, esse teu pancadão não vai comer não, viu? Não vai não, esse não vai não Podem julgar tudo em que não tá no meu panidão Pode não, ele não vai não Podem julgar tudo em que não tá no meu panidão Pode não, ele não vai não Podem julgar tudo em que não tá no meu panidão Pode não, ele não vai não Podem julgar tudo em que não tá no meu panidão Música É seu, seu amigo e não sei nada Prefiro ser do nada Onde é que eu vou guardar esse amor que tenho aqui Fala, quando é que eu vou pegar na sua mão E não vou te levar pra casa E ficar tão perto assim da sua boca e não poder Fala, mas que nem eu vou ser me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E encontrar se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então só desarei, me esqueça Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi O meu peito gritando de amor Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi O meu peito gritando de amor Quero ser só seu amigo e não sei nada Prefiro ser do nada Onde é que eu vou guardar esse amor que tenho aqui Fala, quando é que eu vou pegar na sua mão E não vou te levar pra casa E ficar tão perto assim da sua boca e não poder Ter Rala Mas se o dia você me chamar Pra conversar E se apaixonou por alguém É esse dia É justamente esse dia Eu não quero que aconteça Da nossa amizade precisar E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só oi Com meu peito lidando de amor Toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só oi Com meu peito lidando de amor O que você me disser Ela tentou, usou uma roupa parecida tentou O meu corte e cabelo tentou Vou te contar onde é, ela errou Ela errou, quando a vez não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou E o medo dela é não ser você Ela classificou entre você e eu Mas eu disse quase, só quase entendeu Pra te explicar a distância do passe É tipo de volta daqui Se Deus seja outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser Ele não vai deixar de ser É uma menina e outra dele Se Deus seja outra de você Tá decorando a casa dele É uma menina e outra dele Ela tentou usar uma roupa parecida tentou O mesmo corte e cabelo tentou O mesmo corte cabelo tentou Vou te contar onde ela errou Ela errou, quando a vez não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou E o medo dela é não ser você Ela classificou entre você e eu Mas eu disse quase Pra te explicar a distância do passe É tipo de volta daqui Até Marte Se Deus seja outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma menina e outra dele Se Deus seja outra de você Tá decorando a casa dele Ela tentou usar uma roupa parecida tentou O mesmo corte e cabelo tentou Vou te contar onde ela errou Ela errou, quando a vez não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou E o medo dela é não ser você Ela classificou entre você e eu Mas eu disse quase Só quase E nem deu pra te explicar a distância do passe Mas me desculpa só em decor Rapaz Se Deus seja outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma menina e outra dele Se Deus seja outra de você Ele não vai deixar de ser É uma menina e outra dele G1 Música Rota meu carro, rola o F.E. No inferno de ti, mulher de motel Rota meu carro, rola o F.E. No inferno de ti, mulher de motel Eu tava tudo bem, eu ia bater a senha Era o último voo Vamos de rolar o casca e do teu rolo O vejo é só como foi Aí, pois, era o voo Agora, como eu vi Perdei minha namorada Pra um barqueiro rir Aí, pois, era o voo Agora, como eu vi Perdei minha namorada Pra um barqueiro rir Na barque errada Eu tava tendo perder O azul viu Eu ia ficar sem você E até meu carro, rola o F.E. Diferente de ti, mulher de motel Rota meu carro, rola o F.E. Diferente de ti, mulher de motel Eu tava tudo bem, eu ia bater a senha Era o último voo Vamos de rolar o casca e do teu rolo O vejo é só como foi Aí, pois, era o voo Agora, como eu vi Perdei minha namorada Pra um barqueiro rir O amigo já era o voo Agora, como eu vi Perdei minha namorada Pra um barqueiro rir Na barque errada Eu tava tendo perder Mas o meu é ficar sem você E até meu carro, rola o F.E. Diferente de ti, mulher de motel Diferente de ti, mulher de motel E até meu carro, rola o F.E. Diferente de ti, mulher de motel E até meu carro, rola o F.E. Diferente de ti, mulher de motel Eu tava tudo bem, eu ia bater a senha E até meu carro, rola o F.E. E até meu carro, rola o F.E. Diferente de ti, mulher de motel E até meu carro, rola o F.E. Diferente de ti, mulher de motel E até meu carro, rola o F.E. Diferente de ti, mulher de motel Música Quando eu nasci me criei no ramo do cavalo O meu DNA é do império De repente eu fui morar nas dades Por lá que eu conheci o meu primeiro amor Ele adorou, ela não adorava Aí o relacionamento é que eu já vou Mandou esconder ela uma canchada E precisava lá como tudo acabou Hoje eu vejo apaixonado Matando lá na minha cela Hoje eu vejo apaixonado Primeiro na minha, depois ela Hoje eu vejo a minha capacidade Mas eu não lavo a minha cela Primeiro na quesada, depois ela Meu vaquê Daniel Pereira, o seu latim, carvão e frio Estatalismo desautoriza Nasci e me criei no ramo do cavalo O meu DNA é do império De repente eu fui morar nas dades Lá que eu conheci o meu primeiro amor Lá que eu conheci o meu primeiro amor Eu não adorava Hoje eu vejo apaixonado Hoje eu vejo apaixonado Primeiro na quesada, depois ela Eu nasci e me criei no ramo do cavalo E o meu DNA é do império De repente eu fui morar nas dades Lá que eu conheci o meu primeiro amor Queria morrer, mas eu não adorava Eu nem relacionamento desandou Nem precisava lá como tudo acabou Hoje eu vejo apaixonado Paixão não lava minha cela Hoje eu vejo apaixonado Primeiro na quesada, depois ela Vai virar uma bota de leite e vai comigo Mas eu não lava minha cela Primeiro na quesada, depois ela A chocolate está tomando A gente só está me fechando, a tua cara vai se adecu A gente só me fechou, a tua cara vai se adecu A gente só me fechou, o que eu me ligo de mim? A gente só me fechou E vai malandra, e tá louca, tô brincando com o bumbum Vai malandra, e tá louca, tô brincando com o bumbum A pedido, sem trabalho, vou dançar, prestar atenção Ah, ah, dum-dum-dum, ah, ah, sem aguentar, sem descer, olha, fica até o pão Dança é uma lá gostosa, e vem na malandra do pé do rei, que você começa arrasado comigo Dança é uma lá gostosa, e vem na malandra do pé do rei, que você começa arrasado comigo Não vou machar, você vai aguentar Não vou machar, você vai aguentar Já tá louca, já passou de morrer, eu tô rindo, não para não E vai malandra, e tá louca, tô brincando com o bumbum A, ah, dum-dum, ah, ah, vai malandra E tá louca, tô brincando com o bumbum A, ah, dum-dum, ah, dum-dum, vai malandra E tá louca, tô brincando com o bumbum A, ah, dum-dum, ah, ah, vai malandra E tá louca, tô brincando com o bumbum A, ah, dum-dum, ah, dum-dum, ah, dum-dum, ah, dum-dum, ah, dum-dum, ah, ah, vai malandra E tá louca, tô brincando com o bumbum A, ah, dum-dum, ah, ah, vem do Sem trabalho, eu vou pensar nas rapazão Ei, aguenta Se eu descer, te olhar, que carga até o jogo Desce a bola com os doze meninas, mas nada de bem E eu sei que vai estar cansado comigo Desce a bola com os doze meninas, mas nada de bem E eu sei que vai estar cansado comigo Não vou mais cantar, você vai aguentar Não vou mais cantar, você vai aguentar A louca vai me, eu tô socorrendo, eu tô rindo No Parapau, vai malandrar Eita louca, tu brincando com o Bumum Vai malandrar Eita louca, tu brincando com o Bumum Vai malandrar Eita louca, tu brincando com o Bumum Oi, malandra! Pra meu parceiro, Mário Lipson, pra essa galera, bota ali, tudo e cola, o Jaqueline, o Eliane. Sou brasileiro, raqueiro, morrozeiro, minha maixão, minha maquilhada, bora, vou ver a boiada e a mulherada, já tá preparada, vou na maquilhada, vamos cair na barra. Sou brasileiro, raqueiro, morrozeiro, minha maixão, minha maquilhada, bora, vou ver a boiada e a mulherada, já tá preparada, vou na maquilhada, vamos cair na barra. Vai rolar cachaça, todo mundo vê, braço, meu irmão, pelo ouro, toda aquele rei. Vai rolar cachaça, todo mundo vê, braço, meu irmão, pelo ouro, toda aquele rei. Sou pra a barra de ponta, virada, faça, dedos, dó, e fio a bolhada. Sou pra a barra de ponta, virada, faça, dedos, dó, e fio a bolhada. Sou brasileiro, raqueiro, morrozeiro, minha marcha, uma macurrada Bora, por minha boiada, minha mulherada, já tá preparada Eu vou na macurrada, vamos cair na barra Sou brasileiro, raqueiro, morrozeiro, minha marcha, uma macurrada Bora, por minha boiada, minha mulherada, já tá preparada Eu vou na macurrada, vamos cair na barra Vai rolar, cachaça, todo mundo vê Rastro, desmantelos, errotor daquele rei Vai rolar, cachaça Rastro, desmantelos, errotor daquele rei Sou pra partir, de volta virada O HB2Core, me fila no lado Sou pra partir, de volta virada O HB2Core, me fila no lado É que vem pra pista, vem pro pé do Murão O vaqueiro Daniel Pereira Ao seu lado, em Chico E já tá livre Luiz, autoriza, vai roqueiro Valeu, bom Quem? Onde tem vaquejada Serve tudo bem A mulherada grita, se volteu Ando na cama, malação Ele, eu me montei Já me ganhei as contas dos coros Que eu derrubei Onde tem vaquejada Eu sempre dou A mulherada grita, chegou o vaqueiro Ando na cama, malação Ele, eu me montei Já me ganhei as contas dos coros Eu desci Eu desci Chegou o vaqueiro Chegou o vaqueiro Chegou o vaqueiro Chegou o vaqueiro E já me ganhei as contas dos coros Ei, ei, ei Chegou o vaqueiro Ei, ei, ei Chegou o vaqueiro Ei E já me ganhei as contas dos coros E aí Eu desci